Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Estúdio Mafia. Eu sou Felipe Rosa, sou fotógrafo de produtos e ajudo pessoas e empresas em venderem mais através de fotografias de qualidade. E hoje o vídeo é sobre uma pergunta que fizeram aqui no YouTube, deixaram um comentário com uma perguntinha básica sobre como cobrar na fotografia com modelo. A pergunta foi exatamente essa. Se eu fosse fazer fotos com modelo em estúdio, como cobrar por horas ou fotos, tipo uma sessão de fotos com várias trocas de roupa e tal? Cara, vamos lá. Basicamente, quando você vai fazer uma sessão de fotos com modelo, existem duas vertentes aí. Pode ser da roupa, foto ou da pessoa. A pessoa pode não necessariamente ser uma modelo, ela pode ser uma pessoa comum que quer no ensaio fotográfico, tá? Então, pelo que eu entendi dessa pergunta, ele quis dizer que eu vou fazer uma sessão de fotos, um ensaio fotográfico de uma pessoa, X, e ele quer saber como cobrar o ensaio dessa pessoa. Se eu entendi corretamente, cara, basicamente é, o trabalho é cobrado por sessão. Não adianta você querer cobrar por fotos. Eu falei, já fiz um vídeo sobre a fotografia de produtos por sessão ou por produto, dependendo do caso, né? Aqui com o modelo é a mesma coisa. Pensa que você vai ter, que a pessoa lá tá procurando um ensaio, e um ensaio lá, uma sessão de fotos, sai 150 a 200 fotos. Afinal, meu, se ela tirar uma selfie, às vezes a pessoa vai fazer uma selfie e ela faz 10, 15 fotos. E se você falar pra ela que você cobra por foto, ela vai se imaginar numa situação em que, numa situação muito presa, uma situação muito restrita. E aí já não torna aquilo confortável, não é gostoso, né? Ah, pô, vou lá num lugar, eu posso fazer até 20 fotos, porque é o que o meu dinheiro pode pagar. A pessoa já vai com a cabeça muito restrita isso se fechar. Então, na minha experiência, de todos os ensaios que eu já fiz, cara, quando você cobra por ensaio e você coloca um limite, por exemplo, ó, é o seguinte, aqui, como funciona o meu preço? Eu vou cobrar 1.200 reais, que é o que a gente cobra hoje, 1.200 reais a sessão de fotos, eu vou te entregar 20 fotos tratadas, editadinhas, com tratamento de pele e tudo mais, e você pode trocar até, você pode ter até 3 trocas de roupas. Ah, e se eu quiser mais fotos? Não tem problema, a gente, você pode selecionar e depois a gente resolve. Ponto. E aí você vai, após ela selecionar as fotos, após fechar o negócio, você vai ver o que acontece no posterior. Ou, se você fala, não, mas eu prefiro deixar bem claro, cara, você vai fazer um PDFzinho com o valor da sua foto editada, é, na foto extra editada, né? Ou, ah, Felipe, o meu tratamento é mais básico, eu não entendo muito do Photoshop, eu não vou ter um trabalho tão grande da edição. Aí é mais simples, porque você vai gastar menos tempo na edição. Então você pode cobrar pacotes fechados, ó. E no meu ensaio aqui eu vou te entregar de 10 a 50 fotos, com uma edição básica, e é isso, ponto. A pessoa também não precisa de 150 fotos, 200 fotos de um ensaio. A pessoa vem aqui e faz uma sessão de 3 horas com a gente, por mais que tenha 200 fotos, ela não vai postar 200 fotos, 200 fotos ela não posta em um ano no Instagram. Às vezes nem em dois anos. Tem pessoa que tem Instagram há 5 anos e não fez 50 postagens, entendeu? Então ela não precisa de tantas fotos também. Mas quando você põe o imitador de eu cobro por foto, eu sinto que as pessoas tendem a se reter um pouco mais, a ter um pouco mais de receio sobre fechar ou não o trabalho. Outro ponto importante, eu falei agora uma sessão de 3 horas, é o tempo da sessão, porque você é pago por hora. Você está vendendo esse serviço, quanto mais horas você gasta ali, mais você vai ter que cobrar. Então a nossa sessão aqui de 1.200 reais é de 3 horas no ensaio. 3 horinhas a gente consegue fazer 3 looks, um monte de poses diferentes com as fotos diferentes ali dentro do estúdio ou externa, e ainda dentro dessas 3 horas dá tempo de trocar uma ideia, de fazer aquela social, você estreitar o relacionamento com o cliente. Então o lance está no se preparar, né? Obviamente quando você é um pouco, quando você é menos experiente, quando você é inexperiente na sessão, na fotografia de pessoas principalmente, você vai sentir uma dificuldade ali em direcionar o modelo, em fazer a direção de modelo, deixar com que as fotos tenham aquele aspecto mais natural, não seja algo tão quadrado. E talvez o seu trabalho demore um pouco mais. Então se você está no início, não tenha medo de passar muito tempo fotografando, porque isso te traz experiência. Mas quando você já tem uma experiência um pouco maior, você se garante ali na direção de modelo, você sabe que você fez um bom trabalho? Cara, restrita as suas horas. Ah, cria uma restriçãozinha ali de um ensaio de 3 horas, você está vendendo a sessão, 1.200 reais 3 horas, a sessão, 800 reais 2 horas, enfim, a forma que você quiser cobrar e o valor que a sua cidade paga. Afinal, o preço em si que você vai cobrar do seu trabalho, depende da região que você está. Aqui em São Paulo, onde eu estou, posso cobrar 1.200 reais que as pessoas pagam. Nem todos, tá? Tem muita gente que não paga também. Ah, nossa, é muito caro, não quero. Tem fotógrafo cobrando 400 reais. Pô, a prima do meu primo cobrou 200. Cara, ficou na vontade. Quando você se deparar com essa situação, não se frustre e nem tente adequar o seu preço à realidade dos outros. Afinal, você tem o seu preço por você ter um valor diferenciado, por você ter o seu trabalho, por você ter o seu estilo, por você ter a sua experiência, por você ter a sua forma de trabalhar. E cada um tem a sua forma de trabalhar, cada um tem o seu preço a cobrar. Então, não tente se adequar e abaixar muito o seu preço, porque aí você acaba não tendo valor, né? A pessoa olha e fala, o cara está me cobrando 1.200, eu falei que ia pagar 300, ele me fez por 300. O que é isso? O que está acontecendo? Né? Então é isso, eu espero ter ajudado você com essa dúvida. É algo muito pontual. Eu vou gravar um segundo vídeo pensando em uma sessão de fotos com modelo para roupas, porque se foi isso que você me perguntou e eu não respondi, eu vou deixar já no próximo vídeo. Fechou? Cara, já ia esquecer. Por favor, ajuda a gente a chegar no milhão. Por gentileza, é só compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixar um likezinho. E se você tem alguma temática, alguma dúvida que você queira passar aqui para nós, cara, nos comentários fica livre para deixar aí que a gente vai gravar vídeos sobre as suas dúvidas. E outra coisa, se você quer tirar essas dúvidas pessoalmente, se você quer participar dessa produção de conteúdo tete a tete ali junto com a gente, participar das enquetes, entender como é que as coisas funcionam e ter um conteúdo especial para poucas pessoas, cara, tem um grupo aqui do Telegram. Hoje já somos quase 50 membros ou mais, não sei, não vi ainda. Vamos ver quantos membros são. Somos 48 membros, meus amigos. Então, se você quer ser membro do nosso grupo VIP no Telegram, por favor, clica no link aí, vai ser um prazer trocar uma ideia com você por lá. Fechou? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.